Ah, matar todo mundo, vai Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, não tinha começado ainda Ah, não Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos lá, o videozinho de hoje é jogando uma partidinha de Call of Duty Mobile Então, queria só mostrar pra vocês aqui, vamos lá, colocar a câmera aqui nesse canto aqui Pra mostrar como é que tá os gráficos do jogo aqui no Realme 7, tá bom? Então lembrando que esse aparelho tem um processador MediaTek Helio G95 Com 8 GB de memória RAM, ok? Então é o seguinte pessoal, na parte de gráficos Se eu colocar na qualidade alta, eu posso jogar com a taxa de quadros no máximo Se eu colocar a qualidade gráfica muito alta, automaticamente a taxa de quadros vai pro muito alta também Não dá pra jogar muito alta e máximo nesse dispositivo, certo? Então eu vou deixar aqui no alta, vou pro máximo Que fica bem, bem legal Ok Então vamos lá, partidinha rapidinha aqui de multijogador pra vocês Lembrando que essa season aqui tá acabando Se eu não me engano amanhã já começa a season nova Então vamos lá, deixa eu colocar minha câmera num canto onde não vai atrapalhar E vamos que vamos Enquanto isso pessoal, quem ainda não tá inscrito aqui no canal Vertec Desce aí, se inscreva, já deixa um like no vídeo Beleza? Pra fortalecer o canal começou faz pouco tempo, ontem fez um mês Então o apoio de vocês é fundamental Essa arma aqui é a PP E ela tá com essa skin aqui legal Que é da temporada, tá? Do passe de batalha Quando você chega no nível 50 Uma arma bem bacana Aproveitar que tá na pré-partida Vou atirar aqui pra vocês verem Pouco refio Bem fácil de controlar Tá bem, bem interessante Então vamos lá PP-19 Bison O HUD tá numa posição padrão pessoal E eu joguei muito tempo em outra posição Então às vezes se vocês verem que eu tô errando o botão de tiro Me perdeu, tá? Já cumpriu uma rodadinha aqui Pra eu errar Senhor, meu Deus Essa deu até uma vergonha aqui Tava muito fácil matar esse cara Pode ver que o jogo roda extremamente bem O que não tá fluido é a minha jogatina Mas o jogo tá rodando super bem aqui no Realme 7 Vamos lá Vamos tentar que a gente chegue lá Ai Isso é uma coisa legal, né? Você começa a atirar no cara Alguém já Alguém já Tem problema de matar o chaco Antes de você Bom pessoal O intuito aqui é só mostrar mesmo a fluidez do Do jogo Com essa super jogatina Que eu tô fazendo aqui A galera vai fugir do canal Quero mostrar que roda É um bacana o jogo Então por isso que eu escolhi o modo multi-jogador Pra não decorar a partida Sai rapaz Mas os caras tão matando aqui Brincadeira A pp ela é legal Ela é rápida Mas assim Não é muito forte Não sei se eu consigo Eu consigo ver aqui Mas tirando o meu desempenho pífio Pessoal O que vocês estão achando O desempenho do aparelho Vou Obviamente testar Com outros jogos aqui Que eu tenho instalados Nossa Nossa Cara Que tristeza Uma sala bem ruim Pra mostrar a jogatina pra vocês Além da sala Não tá colaborando Eu também não tô Então peço desculpa aí Pra galera aqui Que tá assistindo O vídeo Então pessoal O vídeo roda bem O vídeo Olha O jogo roda super Super bem É Às vezes eu jogo Durante um período Longo O aparelho esquenta um pouco Nada Fora do padrão Não cai desempenho Tá Isso é uma coisa bem Legal Deixa eu sair Aqui do jogo Vocês vão ver o dedo Da tela aqui Porque o botão De sair Tá exatamente Do lado Da câmera Então Isso aqui era só Pra Mostrar Como que O jogo Tá rodando Aqui no Realme 7 Beleza A roupa A roupa do carinha Também né Que a gente Pegou Chegando no nível 50 do passe De batalha Então assim Roda Show de bola Beleza 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 pessoal Então Esse é o vídeo Do COD Então Quem tem um Tá pensando em pegar um aparelho Bacana aí Pra conseguir rodar os joguinhos Com uma qualidade aceitável Falando de COD O Realme 7 Dá conta do recado Tranquilamente Beleza Então É isso aí pessoal Então não se esqueçam Deixem o like aí Compartilhem o vídeo Com quem tá Com dúvida Se o aparelho roda bem Ou não Tá E a gente se vê Nos próximos vídeos Que tem mais jogos Vindo por aí Um abraço